No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Federal cumpriu uma ordem judicial de busca e apreensão em desfavor de pessoas suspeitas de distribuir e armazenar conteúdo pornográfico infanto-juvenil. O caso foi registrado na cidade de Tomalina. Aí é bronca pesada, hein, Fantoni? Nicol, é de semana passada no Salão de Almenara, tá lembrado? Ou foi essa semana que o Salão de Almenara cumpriu ordem de busca e apreensão em Almenara numa casa e agora, novamente, agora na cidade de Tomalina. Essa ordem judicial foi da segunda vara da Justiça Federal de Belo Horizonte para ser cumprida na cidade de Tomalina, no Vale do Jequitinhonha. E a ação é o combate ao compartilhamento de material de abuso sexual em fonte-juvenil. Durante as investigações, foi constatada a criação de um grupo, um grupo de WhatsApp. Veja bem, Nicol, um grupo de WhatsApp com alcance internacional para compartilhamento de arquivos. A busca e apreensão foram recolhidos equipamentos de informática no intuito de identificar as vítimas, também como é que funcionava esse compartilhamento e os usuários dessa rede, eles serão responsabilizados. Vale ressaltar que os envolvidos poderão responder por crime de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes, cuja pena somada pode chegar a 10 anos de prisão. A rede mundial de computadores é muito importante, coloca o mundo na ponta dos dedos, a informação é muito importante, mas, infelizmente, a mente criminosa também aproveita esse momento, aproveita esses recursos para utilizar crianças e adolescentes, tirar a vida intelectual, a vida emocional dessas vítimas para compartilhar com pessoas e aí obter que tipo de satisfação, que tipo de prazer, que tipo de objetivo. Vai explicar um negócio desse, Nicol Medes, o que essas pessoas têm na cabeça. É, Fantônio, lá no Estudo da Medicina Legal tem um capítulo, lá eu já te contei isso, tem um capítulo, um livro grandão lá, um manual. Todo mundo que estudou direito leu esse manual, é grandão o livro. Aí tem uma parte lá que vai tratar só dos distúrbios da personalidade sexual. Isso é lá no campo jurídico, né? Aí tem as pessoas que têm a doença do voyer. Sabia, Fantônio, que existem pessoas que são doentes mentais do ponto de vista sexual e elas ficam na frente da, do, como chama, das vitrines? Olhando, como é o nome daquele boneco que usa roupa lá, Manê? Que fica na vitrine? Hã? Manequim. Você sabia, diretor? Se oi, Fantônio, que a pessoa fica na frente do manequim e tem desejo sexual por aquele manequim? Hã? É um distúrbio, chama voyer. Já teve um caso assim, né? Tem outros, Fantônio, que o distúrbio dele é o quê? Necrofilia é ter relação sexual com mortos. É um distúrbio. É um distúrbio. E a pedofilia está nessa página, está nesse capítulo de estudos, faz parte do distúrbio da personalidade sexual, pedofilia. E dentro do campo da pedofilia, tem um conjunto amplo de coisas que são atos feitos por pessoas que vão revelar, possuir esse problema com pedofilia. Tirar foto de criança, armazenar foto de criança. É, essa pornografia aí. Então a operação diz respeito a isso, Fantônio. Aí você me pergunta, o que que passa na cabeça de um sujeito desse? Do ponto de vista forense, lá na lei, na psiquiatria forense, na psicologia forense, né? Tem a explicação técnica, é que nós outros aqui, leigos, por assim dizer, a gente não consegue assimilar isso, né, Fantônio? Que a gente tem o neto da gente, sobrinhos, crianças que a gente ama, e a gente não consegue imaginar, né? Mas é bom tomar cuidado, Fantônio. Tem muita gente com maldade na cabeça. Por isso que tem a polícia pra ir em cima aí, né? É, distribuir e armazenar. Desanima não, Fantônio. Desanima não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O bem sempre vence o mal, Fantônio. Falei certo? É que uma vez eu fui falar isso aqui, eu falei invertido. Falei o mal vence o bem, né? É o bem que vence o mal, né? É, graças a Deus.